Militante dos movimentos sociais, a socióloga Isolda Dantas foi eleita vereadora de Mossoró pelo Partido dos Trabalhadores e teve um mandato marcado por ações em apoio às mulheres da zona rural do município. Isolda também foi secretária de Cultura de Mossoró e é autora de projetos de lei como a Semana da Consciência Negra e o Dia Municipal em Defesa dos Direitos de Pessoas LGBTs. Eleita com 32.963 votos, Isolda Dantas vai ocupar pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa do PT.